Fala pessoal, tô começando mais uma SF Fingerboard, se você não tá chegando agora no canal, se inscreve aqui embaixo, botãozinho vermelho pra não perder o seu próximo vídeo do canal e ativa o sininho também pra tá recebendo as notificações de quando sair vídeo novo, beleza? Agora se você já é inscrito, já sabe o que fazer, deixa o like pra fortalecer e compartilha esse vídeo pra ajudar o canal, beleza? E é o seguinte pessoal, no vídeo de hoje aqui, vamos voltar com o quadro Manobras da Galera, ok? Então depois de muito mês, depois de muito tempo, tamo de volta com esse quadro. E se você quer ter vídeo aqui nesse quadro Manobras da Galera, vai o seguinte, aqui embaixo na descrição tem meu WhatsApp, você grava seu vídeo de no máximo até um minuto, ok? Manda a manobra que você quiser, comenta lá ou escreve, enfim, pode usar sua criatividade pra tá fazendo esse vídeo, aí depois você manda pra mim e eu coloco aqui no próximo vídeo do quadro Manobras da Galera, ok? Então tem segredo, é só você gravar um minuto de vídeo, mandar a manobra, você escreve usando algum editor de vídeo, o nome da manobra, pode ser antes ou depois do vídeo, ou você pode falar também, enfim, você faz do jeito que você quiser, apenas mande um vídeo até no máximo um minuto e coloque o nome da manobra pra eu tá sabendo que manobra que você tá fazendo, ok? E pra galera saber a manobra que você tá fazendo. Então sem mais de longa, bora pro vídeo e vamos lá! Tchau, tchau! 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 Agora.